Música O Campo Serrapilheiro é um programa do Instituto, que tem por objetivo mapear e apoiar iniciativas de divulgação científica no Brasil. Quando você está tentando empoderar grupos de crianças e desigualdades e pessoas para ver o valor da ciência, você não pode fazer isso como uma pessoa ou uma organização. Você precisa colaborar e trazer professores, pais e cientistas e engenheiros juntos para inspirar o mundo. Nós queremos dar as pessoas a coragem de saber que é a ciência. É perguntas, é procurando a sua curiosidade. O Campo Serrapilheiro eu acho que é um evento inovador em relação à divulgação científica porque promove uma rede de interação muito grande entre as iniciativas que tem no Brasil todo, iniciativas inclusive que eu desconhecia. E a gente está literalmente o dia todo trocando informação, trocando conhecimento. Isso é uma coisa que a gente não faz em outro lugar. É só aqui mesmo. Na ciência é achar as pessoas incríveis. E na divulgação científica também. As pessoas que, por algum motivo, se ligaram com uma linguagem nova, um método diferente. São pessoas que passam um recado importante. A gente tem muitos cientistas no laboratório, mas tem pouca gente sabendo divulgar a ciência. Bom, eu vou apresentar agora o Computação 100K para mais de 40 cientistas sobre novas formas de divulgação de ciência, sobre novos ações da ciência, porque eu sou da ciência da computação. Então, para mim, está sendo uma oportunidade incrível. E aí chegamos no meu real objetivo, que é quando as pessoas conseguem entender o que é o pensamento confessional e a importância dele, eles conseguem aplicar isso na sociedade. A missão da Ciência Versa é compartilhar a ciência com o público geral. Então, se eles têm argumentos com seus amigos no pub, nós queremos que eles possam usar a ciência para ganhar esse argumento. Como ter estrutura de curiosidade, um pouco como um cientista? É realmente inspirador para nós pensar que as pessoas podem usar esse conceito para atrair mais pessoas em lugares onde eles já estão, para romper as barreiras para se engajar com a informação em uma forma social, divertida e convidada. Não só estamos fazendo uma maneira mais democrática de colocar museus no mundo, mas também criando uma maneira mais democrática de criar a informação. Eu nunca tinha parado para pensar em como um museu pode ser fácil e simples. Essa apresentação do micromuseu para mim foi excepcional. Eu estou saindo daqui com inúmeras ideias, inclusive talvez até um micromuseu itinerante para as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Quando estamos engajando os alunos, não é realmente sobre prever o conhecimento para eles, mas em vez de construir experiências para eles aprender o conhecimento com nós, juntos. Quanto mais pessoas diferentes pensarem na resolução do mesmo problema, mais soluções criativas nós vamos ter. E assim, simbolicamente, a gente consegue mudar de uma forma significativa a ciência e a divulgação científica no país. E aí